Tente me entender Você é linda demais, mas não é pra mim Tente me entender, não quero problemas pra mim e pra você Tudo aconteceu naturalmente, voluntariamente Vadiu minha mente, não era pra ser Mas foi como tudo já aconteceu Linda agora é problema meu Uma história de amor que começou, não pode acabar em dor Já não sei mais quem eu sou Quando eu te vi, que eu te conheci, eu não acreditei Parecia um sonho, só que eu acordei Agora eu sei, que não pode acontecer Lida é triste, mas eu vou dizer Por favor, tente me entender Uma joia rara, uma beleza, uma louqueira, um pincel Tente me entender, o que sinto por você É algo que os meus olhos não conseguem ver Mas tente me entender, tudo pode acontecer Se tudo é verdadeiro, é só você querer Em pleno amanhecer Estou junto a você, tô nos seus pensamentos Só você não vê Finge que não vê Duas da manhã, estou com você Quatro da manhã, tento te esquecer Não posso deixar isso acontecer Toma conta de mim, da minha vida, enfim Quem eu era, quem eu sou Meu estilo não mudou O que eu falei, o que falou Quem diria, né Joe Tudo pode acontecer, não depende só de mim Mas depende de você, não queria te envolver Pra depois te ver sofrendo Não queria me envolver e acabei me envolvendo Esse lance é proibido, infelizmente, estou sabendo Proibido, emocionante, alucinante, vai dizendo Proibido, emocionante, alucinante, vai dizendo Tudo pode acontecer Só depende de você Quando chegar a noite, só quero te ver Ficar longe de você, sem poder te tocar Não dá mais pra aguentar Minha vida muda de um tempo pra cá Sei lá, quando paro pra pensar E vejo que não dá, dá vontade de chorar Mas não vou me entregar Cara, eu vou me segurar Um amor proibido Um sentimento inibido Tente me entender O que sinto por você É algo que os meus olhos não conseguem ver Mas tente me entender Tudo pode acontecer Se tudo é verdadeiro É só você querer Em pleno amanhecer Estou junto a você Todos os seus pensamentos Só você não vê Finge que não vê No, 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 no Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma